Mais um início A noite do campurão Mãe é em bapã Já nos vemos Não forja Não forja Vá komplett Foda-se foda e todos, eu não quero esse compromisso Dá uma volta, puta! A cada um novo viço Não, eu não quero, mas nada contigo Foda-se, tua amiga, já vai ser comigo Já eu não quero, mas nada contigo Foda-se, tua amiga, já vai ser comigo Mas todos nos chamam, não! E ainda vem Já todos vimos É tão foda e tá com a mãe Foda-se, tudo, eu não quero esse compromisso Não, a puta puta, a cara tomo piso Não, eu não quero mais nada contigo Puxa sua amiga, já vai ser comigo Não, eu não quero mais nada contigo Puxa sua amiga, já vai ser comigo Não, eu não quero mais nada contigo Puxa sua amiga, já vai ser comigo Eu não quero a nada contigo Portanto a vida acaba de ter subido Um, dois, três, quatro! Penso, sou tento, sentes, contém Com brava, há muito que eu vencém Não há desesperadas, com a trufa-cantela Onde me diziam, vai lá em volta dela Se tivesse o que querias, e eu também Até com o meu irmão, e eu também se bem Se tivesse o que querias, e eu também Até com o meu irmão, e eu também se bem Lembro do consenso que te encontrei Com brava, há muito que eu vencém Não há desesperadas, com a trufa-cantela Onde me diziam, vai lá em volta dela Se tivesse o que querias, e eu também Até com o meu irmão, e eu também se bem Se tivesse o que querias, e eu também Até com o meu irmão, e eu também se bem Eu sou tento, sentes, contém Com brava, há muito que eu vencém Não há desesperadas, com a trufa-cantela Todos me diziam, vai lá em volta dela Não há mais um praio, não há mais um praio Não há mais um praio, não há mais um praio